Música Olá meus amores, cenário novo não é mesmo? Hoje eu vim trazer pra vocês essas maravilhas aqui ó Como foi que eu fiz os meus quadrinhos decorativos pra colocar no meu novo quarto? Sim, eu mudei, sim mudei Não falei ainda porque eu tô preparando um tour muito legal pra vocês Então já já vocês vão conhecer meu quarto novo E esses quadrinhos a gente sabe que eles tem um preço um pouquinho salgado na loja, né? E aí eu fiz aí de uma maneira mais econômica Então se você quiser aprender vem comigo Peraí, 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 peraí Antes de começar o vídeo gente, eu vou dar um recadinho pra vocês Que saiu aqui no Youtube o videoclipe de um amigo meu, do Lucas Lucas Esteves, três motivos para... Três motivos, né? Vocês viram? Três motivos para me esquecer Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra vocês virem lá conferir Porque tá muito legal, ficou incrível O pessoal da produção arrasou no clipe Então vou deixar aqui Se vocês terminarem de assistir o vídeo vocês vão lá dar uma conferida Porque ficou muito show Parabéns pros meninos aí Então agora, agora sim Vem assistir comigo como que eu fiz essas belezuras aqui atrás Vem! Gente, então essas plaquinhas aqui, essas molduras Eu comprei numa loja do centro Se eu não me engano eu peguei, foi nove e pouquinho em cada uma Então todas saiu mais ou menos aí por 30 reais E uma tinta spray da cor que você quiser Então a gente vai começar passando a tinta Lembre-se que tem que ficar um pouquinho longe Acho que uns 10 centímetros pra cima do quadrinho Porque senão mancha Eu acabei colocando perto e acabou manchando em alguns lugares Mas depois a gente deu uma corrigida e não ficou tão evidente assim A gente vai repetir o procedimento em todos os quadrinhos Depois de pintados É só colocar ela por dentro Como esse quadrinho já tem o vãozinho em cima É só encaixar a folha no quadrinho E está prontíssimo o seu quadrinho Só pendurar na parede Gente, vocês viram que facinho? Foi muito fácil, não tem segredo É muito simples, é uma coisa assim rapidinha Eu fiz, sei lá, em uma hora, menos ainda E ficou muito fofinho, ó Ficou muito fofinho, né gente? Eu particularmente, eu estou amando esse cantinho do meu quarto Eu espero que vocês gostem também aí do cenário novo E fique ligadinho aí que já já sai o tour pelo quarto O tão esperado tour pelo quarto Então é isso Se você gostou, clique em gostei Se inscreve aí no canal pra ajudar a gente E compartilhe com os amigos, né? Pra ajudar na divulgação do vídeo Então, um beijo e até o próximo vídeo Se inscreve aí no canal